E a gente vai voltar a falar do incêndio que tirou a vida de duas irmãs em Nerópolis. A Nayara Moura está lá acompanhando o caso, né Nayara? Mais uma vez, bom dia pra você. A gente viu mais cedo uma reportagem dos Fred Silveira, que mostrou tudo o que aconteceu, o desenrolar de ontem, né? Desse caso, inclusive que os corpos continuam no IML. Há uma previsão pra liberação dos corpos, Nayara? Oi, Manu, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Manu, a notícia não é muito boa em relação à sua pergunta. A expectativa é que os corpos sejam liberados daqui uma semana, Manu, porque os exames realmente são demorados. É um exame muito minucioso nos corpos dessas duas meninas. Mas o doutor André, que é o delegado que investiga o caso, disse que pode ser que os corpos sejam liberados até sexta-feira. Essa, pelo menos, é a torcida e a esperança dele. A gente vai conversar mais com ele sobre essas investigações. Doutor André Fernandes, o senhor estava me falando, né? Uma notícia não tão boa é essa questão dos corpos, que a família já está sofrendo muito com essa tragédia que aconteceu. E o sofrimento parece que ele aumenta e fica mais potencializado quando não consegue enterrar, né? Não consegue, enfim, se despedir de um ente querido. Será que até sexta-feira os corpos são liberados? Bom dia pro senhor. Bom dia. É, exatamente. É uma dor que persiste, né? Se prolonga. A família manteve contato conosco ontem mesmo, assim que tomou conhecimento. Queria mais explicação sobre esse exame. E hoje, logo pela manhã também, entrei em contato com a polícia técnica. É um exame de DNA, exige análise de laboratório. Então, não é uma questão, assim, muito simples e rápida. Exige alguns procedimentos laboratoriais que são um pouco demorados. Então, mas nós acreditamos que até sexta-feira será concluído esses exames para que a família possa ter esse momento de ver lá e, enfim, estar pela última vez com as crianças. Agora, doutor André, a gente viu uma matéria do Fred falando que a mãe foi muito julgada, né? Erroneamente aqui na cidade, inclusive ameaçada, porque uma primeira notícia falsa disse que ela estaria na igreja e teria deixado as crianças sozinhas. Mas a polícia já tem essa certeza de que ela estava ali realmente cozinhando, que ela não abandonou aí no momento as crianças? Sim, a polícia civil esteve no local, fez a análise de local de crime, foi solicitada a perícia. A perícia, em duas oportunidades, durante a madrugada e no outro dia, com mais luminosidade, deu continuidade aos trabalhos periciais. Ao final, dois peritos apresentaram uma breve conclusão que explica o seguinte. A versão apresentada pela mãe coincide com os vestígios deixados e apresentados no local onde os fatos ocorreram. A parte da polícia civil, a parte investigativa. O que a mãe disse, havia os vestígios da comida ali que ela estava por fazer, o arroz ainda por lavar ali em cima da pia, as roupas dela eram trajes de quem estava executando atividades da casa, o balde que ela usou para poder socorrer as crianças, tentar apagar o incêndio, evitar que seus filhos fossem queimados, estavam no local. Testemunhas oculares que chegaram, isso é importante. No momento que estava ocorrendo o incêndio, a menina de oito anos pede socorro na rua. E essas pessoas que foram as primeiras que chegaram no local, presenciaram a mãe desesperada, jogando água, utilizando um balde, por uma janela que dá acesso visual àquele pequeno cômodo onde os fatos ocorreram. Então, todas essas afirmativas concretizam a informação repassada com a mãe, inclusive ela confirmando que colocou mesmo a vela nesse cômodo, que não possui iluminação, por isso que ela colocou. Lembrando que também é crime ameaçar, né? Essas pessoas que estão ameaçando, julgando, até ameaçando de linchamento, também estão cometendo um crime. Exatamente, esses perfis nós já estamos com ele, perfis aí sugerindo linchamento, com xingamentos, enfim, a população tem que ter calma na recepção da notícia e quem noticia também tem que ter o profissionalismo e checar a informação, porque senão causa um dano depois que a polícia enfrentou duas frentes, uma questão da própria investigação e outra questão da proteção da família. A família ficou apavorada e a família tem uma grande quantidade de familiares aqui na cidade, então eles todos estão muito consternados com o que está acontecendo. Agora, doutor, é de praxe, mesmo o senhor já sabendo que não houve ali nenhuma omissão por parte da mãe, dos pais, mas é de praxe essa investigação, houve testemunhas e tudo mais. O caso deve ser concluído quando? Para ser concluído, claro, tem que ter essa liberação também dos corpos. Como que deve funcionar daqui para frente? A Polícia Civil tem 30 dias para concluir essa investigação. A questão que a Polícia Civil vai trazer aos autos são todas essas provas testemunhais, provas técnicas e também a questão que vai ser analisada dela ter colocado essa vela nesse ambiente onde tinha muito material inflamado. Mas isso vai ser analisado com muita calma e todo esse trabalho vai ser depois colocado à disposição do Poder Judiciário do Ministério Público, aqui de Nerópolis. Doutor André, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe, que está trabalhando incansavelmente nesse caso também, Manu, dando todo o suporte. A família agora está muito amparada, mas como disse o doutor André, essas ameaças também são crime e a polícia já está investigando esses perfis. Eu conversei hoje de manhã com o Lucas, que é o dono da casa, né, que tinha um puxadinho ali onde estava a família da Sebastiana, os filhos e o marido, e ele foi para a Goiânia, foi aí para a Goiânia buscar a mãe, que veio do Maranhão, a avó das crianças, para acompanhar, né, para ficar junto com os familiares. A casa está fechada, ninguém voltou mais para casa, ninguém consegue ficar ali, Manu. Além, claro, dessa tragédia ter acontecido ali, o cheiro de queimado, tudo, as lembranças são muito presentes. A mãe está em outro lugar, a família está em outro lugar, recebendo muito apoio, ajuda, isso é importante. A Secretaria de Assistência Social aqui de Nerópolis disse para a nossa equipe ontem que ia custear o velório e o enterro das duas crianças, e parece-me que uma funerária aqui do local também disse que ia arcar com alguns custos do enterro. Só que, como disse o doutor André, a gente não tem a notícia muito boa sobre essa liberação, ainda vai demorar mais um pouco para esses corpos serem liberados. São muitos exames, incluindo o exame de DNA, que é um pouquinho mais demorado. Lembrando que um bebê de quatro meses, a Gabriela, de apenas quatro meses, e a Juliana, de dois anos, morreram nesse incêndio. Elas que dormiam lado a lado. Manu. Ai, meu Deus do céu, nossa, Nayara. Obrigada, minha querida, pelas informações. Eu sei que não é fácil esse tipo de cobertura, eu te parabenizo pela sensibilidade, e também o doutor André, a polícia pela sensibilidade, porque num momento como esse, é claro que tudo tem que ser muito investigado, você tem que deixar de lado a emoção, mas a polícia está conduzindo isso com muita sensibilidade, e o doutor André está fazendo isso de uma forma realmente muito justa e muito humana. E as pessoas têm que parar com esse pré-julgamento, tá, gente? A gente já noticiou e já viu inúmeros casos de pessoas que não tinham culpa nenhuma, e que muitas vezes foram apedrejadas por causa da internet, dessas notícias, dessas fake news. Aline, Giza, eu vou só pedir para a Aline se ela conseguir resgatar de ontem o Pix da família, porque sim, eles vão receber ajuda para o velório, vão receber ajuda, né, para custear essas despesas, mas está na tela aí, ó, está no nome de Camila Pereira, gente, porque é irmã da mãe, tá, da Sebastiana. 992754325. Essa família não vai conseguir voltar para essa casa, e essa família não tinha onde morar, né, estava de favor na casa do irmão. Então vamos ajudar a toda essa família, se você consegue ceder um lugar para morar, se você consegue doar material de construção, se você reformou e tem coisa aí para entregar, se você tem roupa, comida, dinheiro, né? O que você conseguir doar para essa família? A família precisa muito, tá? Os pais têm outros filhos também, e até, né, o irmão que cedeu a casa, tudo ali queimou, tá, gente? Então vamos ajudar, e muito oração, essa família precisa.